Bom pessoal, vamos começar então a aula de hoje. A aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho, de novo naquele conceito capital. Nós vamos fazer mais uma experiência aqui para motivar o nosso aprendizado. A gente ainda está na nossa lançamento Super Burger. E dessa vez nós queremos fazer algumas implementações no sistema de pagamentos. O nosso sistema de pagamentos vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai receber do computador um valor, um valor que vai ser de 3 dígitos. A gente já vai receber esse valor em BCD. E aí a gente vai mostrar para o comprador quanto ele deve pagar. Os 3 dígitos são 1 dígito de unidade e 2 de centavos. Então a gente vai falar, por exemplo, que os preços que a gente vai poder mostrar nesse exemplo que a gente vai fazer aqui para o cliente, são preços variando entre 1 centavo e 9 reais e 99 centavos. Bom, para começar aqui o nosso exemplo, nós vamos implementar aqui uma maneira de a gente fazer a conversão do número de BCD para o display de 7 segmentos. Só que a gente já tem esse circuito, lembra? Como é que a gente faria para apresentar aqui os números aqui da unidade e dos centavos? Os 2 dígitos dos centavos. Bom, a gente pode usar o nosso CI de 7 segmentos. E aí a gente vai utilizar esse circuito, esse componente para acender as luzes correspondentes. Então vamos desligar aqui os fios. E aí a gente vai fazer aqui, lower right. Então, provavelmente esse aqui é o ponto, né? Esse aqui é o... Ah, esse é o dot que a gente vai estar usando. A gente vai pôr aqui. E eu estou colocando assim, sem ver, porque a gente já fez na aula passada, e a gente já tinha visto que... Ele está na ordem, né? As entradas aqui, as saídas aqui estão na mesma ordem das entradas de cá. Então aí só para testar se está funcionando. Um, dois, vou fazer alguns oito, nove, e seis, sete. Tá bom. Bom, ao invés de fazer toda essa ligação de novo, é no panda o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente apagar isso aqui. Acho que eu apaguei coisa demais. Apagar esses dois. Apagar isso aqui. E aí a gente pega isso aqui, ó. Copia e cola. Fica mais fácil, tá? Depois a gente só posiciona onde a gente queria mesmo. Então lembre-se disso. Sempre que vocês forem criar um circuito, pensa bem em... em como fazer ele... de uma maneira mais eficiente, para que a gente tenha esses recursos de copiar e colar. o número do... o preço, então, do produto vai aparecer aqui, né? Eu vou colocar ele bem pertinho. E aí o detalhe. Esse ponto aqui eu quero acender ele. A gente tem aqui um VCC, que é uma entrada que sempre tem um. Eu vou colocar aqui no ponto. Então esse ponto vai ficar sempre aceso. Se você apertar Ctrl 2, ele vai aparecer só o preço aqui. Por exemplo, 2,90. Vai ficar assim, ó. 2,90, tá? O preço aqui. A gente pode sumir com os elementos aqui, apertando a tecla de detalhe Ctrl 2. Ou pode vir aqui no Exibir mesmo, né? A gente também tem esse aqui, com as portas lógicas, ele volta. Se você apertar Ctrl 1, ele continua com as portas lógicas, só assobe os fios, tá? Muito bem. Então a gente tem aqui a implementação final do nosso circuito. A gente consegue mostrar o preço, dado o produto, qual é o preço. Mas agora a gente vai fazer uma pequena alteração nesse circuito. O que a gente quer fazer, o objetivo do trabalho de hoje? A gente vai querer dar preços diferentes de acordo com o critério de fidelidade dos nossos clientes. Então a gente vai fazer o seguinte. Se o cliente, ele tiver, se for um cliente premium, né? A gente vai dar um preço diferente. A gente vai ter dois preços diferentes pra mostrar no display. E aí vamos supor que a pessoa chega com ou dá o número do CPF ou chega com aquelas tags de AFID. Aí ela aproxima e identifica a pessoa e fala assim, olha, esse daqui é um cliente frequente, ele gasta tanto por mês, ele atende aos critérios de fidelidade, então a gente pode dar um preço com desconto. e pra cada produto que a pessoa comprar pode ter ou não um desconto. Então a gente pode ter no nosso sistema dois preços diferentes registrados. Essa é a ideia, tá? Então a gente vai ter um preço registrado aqui para o cliente comum e um outro preço para o cliente premium. Bom, agora fica a questão. Como a gente vai implementar isso nesse circuito? A gente tem as entradas, tá? E, na verdade, o nosso circuito ali, os preços dos produtos, eles são tabelados. Eles estão, vamos supor aqui no nosso exemplo, que eles vendem um pedaço da memória. E aí, no caso, a gente quer pegar preços de dois lugares diferentes, duas memórias diferentes, e cada memória vai ser representada por esse conjunto aqui, né? por esse conjunto aqui de entradas. Ou seja, a gente vai ter duas entradas diferentes. E aí, a gente vai ter que escolher esse aqui, deixa eu pôr aqui do lado um label para a gente saber, esse aqui é o premium, tá? E esse aqui é o cliente comum. Ou desconhecido, né? Então, a gente vai escolher o seguinte, se escolheu o preço do cliente comum, esse preço aqui que vai aparecer aqui no display. Se a gente está pegando o preço premium, aí, esse de baixo aqui, se o cliente é premium, esse preço de baixo vai aparecer no display. E a gente pode fazer um exemplo, tá? A gente pode ter a tabela lá alterada quando quiser, mas vamos supor que o preço do produto para o cliente comum é R$ 8,99. E aí, para o cliente premium, a gente vai abaixar esse preço para R$ 7,49. Agora, a gente não quer fazer a lógica para entrar aqui, que vai escolher entre esse preço e esse, não. A gente não está interessado no valor específico do preço. Esse preço pode mudar, ele pode aumentar amanhã e ser R$ 9,99 e ser R$ 8,49. Bom exemplo. Então, a gente quer realmente uma possibilidade de... A gente quer deixar o circuito fixo, porque é isso mais ou menos o que a gente faz normalmente, né? Quando a gente tem uma máquina, e a gente só muda o valor do conteúdo da memória. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, tá bom? Se vocês quiserem pensar um pouco como resolver para o vídeo, e aí a gente vai seguir em diante. Agora, com a implementação. Bom, como eu falei para vocês, uma das táticas que a gente pode fazer para resolver problemas de circuitos digitais é sempre pensar em modularizar, tá? Essa é uma dica importante. Sempre que você for fazer uma lógica, pense em como você pode fazer essa lógica não a nível só global, mas também a nível local. Por exemplo, será que a gente pode aplicar a mesma lógica entre escolher o preço da unidade entre o comum e o prêmio? Não poderia ser a mesma lógica para escolher entre os centavos, cada dígito dos centavos de comum e o prêmio? Não é a mesma lógica que a gente pode fazer? Talvez vocês possam dizer sim. Até mais além, será que a gente não poderia aplicar a mesma lógica para escolher entre cada bit do valor BCD do preço? E não seria a mesma lógica para tudo? Na verdade, a gente quer escolher entre esse e esse valor aqui. Exatamente. É isso que a gente vai fazer. Agora, como é que a gente faz para escolher? A gente precisa de mais uma entrada, né? Talvez vocês não tinham pensado nisso, mas a gente vai ter uma outra entrada aqui, que ela vai ser o tipo de cliente. O tipo de cliente, ele vai ser zero para o comum e um para o prêmio. Então, essa entrada vai ajudar a gente a escolher entre qual preço que vai aparecer para o cliente na tela. Se vocês não tinham percebido que precisava de mais uma entrada e quiserem tentar, podem apagar o vídeo de novamente, tá bom? Para fazer essa análise. Mas aqui a gente já vai fazer, então, a implementação. Note que a gente vai fazer a mesma lógica para cada bit do preço. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar esses bits aqui de C0 até C11 e P0 até P11. Comum e prêmio, tá? A gente vai fazer um bit menos significativo, ter índice zero e mais significativo, ter índice 11. Outra alternativa é chamar C010 C01 C02 C03 C10 C11 C12 C13 sendo o primeiro número qual é o número do dígito e o segundo número o número do bit dentro de cada bit dígito. A gente pode fazer dessas duas maneiras. Mas eu vou implementar aqui numa outra tela do Panda, tá? Então eu vou abrir um outro wire de Panda aqui para a gente fazer essa lógica aí. Então a gente vai ter um interruptor aqui que vai ter o preço comum, a gente vai ter um outro interruptor que vai ter o preço premium e a gente vai ter um interruptor aqui que vai ser o tipo de cliente. O nosso circuito, então, a lógica dele é o seguinte, se o tipo de cliente for zero é o cliente comum, se for um é o cliente premium. Dado mais essa informação, e a saída aqui vai ser o preço final. Eu vou chamar aqui de F, tá? Vai ser o preço final ou o preço escolhido. Tenta pensar em como fazer essa lógica aqui se vocês quiserem parar o vídeo é uma boa hora, tá? E, continuando aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma tabela, uma mata de carnô para resolver esse problema. A gente tem três variáveis, né? sendo que é o tipo de cliente e depois a gente tem entre o comum e o premium, tá? Eu vou fazer assim, linha e polímer. Aqui é o tipo de cliente, ele pode ser zero ou um. Só que eu vou colocar aqui um parênteses, né? Para a gente saber que esse aqui é o tipo comum quando é zero e o tipo comum quando é premium. é esse aqui. E aí, aqui, a gente vai ter dois bits, né? A gente vai ter os bits C e P. Eles vão poder assumir zero, 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 um, um, um e um, zero. Se vocês não sabem o que eu estou fazendo aqui, olha a aula anterior, tá? Que eu estou implementando um mapa de carnô com três variáveis de entrada. Bom, agora o que nós vamos fazer com isso? A gente vai ter que preencher essa tabela. Que essa tabela aqui ela vai ter oito entradas, né? Vamos pensar assim, se o preço é comum e qual que é a saída? Qual a saída que a gente está esperando? Bom, se o tipo é comum, a saída vai ser o valor que está no comum, que é o bit da esquerda aqui nesse caso. O cliente comum. Então, aqui vai ser zero aqui o bit da esquerda é zero aqui o bit da esquerda é um e o bit da esquerda é um. E quando é um o valor é premium. Então, o valor é da entrada premium. Que nesse caso é o bit da direita ali de cima aqui, né? Então, é só a gente copiar ele. É zero, um, um e zero. Ok? Bom, agora a gente tem que fazer o que? Vamos fazer um mapa de Carnot isso daqui e tirar ou min termos ou max termos. A gente tem a mesma quantidade dos dois? Então, não vai fazer muita diferença aquilo que a gente escolher aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher esses dois aqui, esse grupo aqui desses dois e o outro grupo que vai ser desses dois. a gente pode fazer por min termos mesmo. E a saída nossa que eu chamei de F, né? F vai ser igual então, esse grupo vermelho quem não muda o tipo que é premium deixa eu colocar um parênteses tipo com valor 1 o que mais o que muda aqui é o C e aqui não muda o P então T e P ou agora o outro interno está aqui em cima o outro grupo aqui no caso é menos T que não muda ou é E desculpa o que mais não muda aqui é o C com valor 1 C então a gente tem esse circuito aqui T P ou menos é not T C e a gente já pode implementar isso aqui no nosso circuito deixa eu apresentar aqui com um lado a lado fica mais fácil de a gente enxergar, né? beleza então o que nós vamos fazer aqui a gente tem dois Ends e um War todos de duas entradas dois Ends e um War aí o War ele pega as saídas dos Ends né? depois a gente vai ter um End é TP e o outro End é NOT T NOT T C então vamos ver se está funcionando quando ele está desligado o valor deve ser o preço comum então o P não faz diferença e o que sai lá na frente é o valor exatamente de C quando o tipo de cliente é 1 o valor de saída do preço é o E é o premium e aí no caso ele varia de acordo com o P e não é afetado por C terminamos o nosso circuito esse circuito gente ele é tão comum ele é tão usado que ele recebeu um nome para ele sabe? é um nome especial que se chama multiplexador e no Wide Panda inclusive a gente tem uma representação que faz exatamente isso que a gente implementou aqui que chama MUX tem essa abrigação multiplexador é a mesma coisa que a gente fez aqui a diferença é que a seleção está no lado direito mas aqui olha ela entra entraria o tipo cliente aqui aqui seria quando o seletor está 1 e esse 0 quando o seletor é 0 não só multiplexador mas também esse circuito chama seletor então o que tem aqui dentro dessa caixinha tem exatamente esse circuito aqui isso aqui é como se fosse uma caixinha mas você não consegue abrir porque ele é um elemento implementado no básico no Wide Panda e eu vou salvar esse circuito aqui eu vou salvar ele aqui como MUX e nós vamos voltar lá no nosso exercício então o que que o nosso MUX vai fazer ele vai pegar o tipo de cliente e vai escolher entre o preço comum e o preço premium vamos carregar ele aqui e aqui está o nosso MUX aí o que a gente vai fazer aqui entra quem aqui entra P o premium e aqui entra o comum e aqui entra o tipo de cliente aí a saída desse aqui vai entrar aqui ó ao invés de entrar o preço do comum ou cliente né o preço do comum vai entrar o comum ou premium se a gente mudar aqui ó note que já está mudando o preço ali em cima só que você está mudando para esse bit aqui a gente teria que fazer isso aqui para os outros bits também e é a mesma lógica a mesmíssima tá a gente pode até fazer quatro cópias sem problema uma maneira mais fácil ainda de fazer é você fazer a cópia disso aqui inteiro aliás vou fazer isso aqui né já para mostrar para vocês a gente pode inclusive jogar fora tudo isso aqui e fazer uma cópia disso colar aqui colar mais um e mais um aí a gente pode fazer essa esse ajuste aqui né por um tipo de cliente e ligando aqui os fios agora sim né a gente tem aqui o preço desse que é 8 e o preço premium é 7 tá bom tem uma maneira mais fácil ainda de a gente fazer tá que eu vou fazer para os próximos dígitos esse daqui eu vou deixar como tá mas e se a gente pegar esses 4 bits do multiplexador e juntar numa caixa só né e aí a gente põe entrando o bit de seleção mais os outros outros 8 e a gente faz um multiplexador para 4 bits então eu vou fazer isso aqui eu vou abrir um outro wire de pano e a gente vai carregar aqui o multiplexador aliás eu já tenho o circuito aqui né então a gente pode pegar isso aqui colar aqui colar aqui colar aqui eu vou tirar isso aqui porque eu não quero que fique esse split 7 segmentos na verdade eu vou colocar aqui no lugar 4 LEDs para ser os bits de saída tá então tá aqui os bits de saída os bits de entrada só tô vendo aqui se tá tudo alinhadinho é porque de acordo com o alinhamento ele vai colocar eu vou colocar esses aqui um do lado do outro tá por que isso porque fica mais fácil de a gente entrar depois os dados vocês vão ver lá esse cara aqui ele é o cliente C3 esse aqui é o F3 esse aqui é o T3 esse aqui é o C2 F2 P2 C1 F1 eu já vou arrumar tá é P1 C0 F0 P0 E aqui gente não importa muito qual vai ser o valor que tá atribuído aqui tá e depois a gente vai ligar os fios eu posso deixar até de 0 inclusive e o o preço que tá aqui dentro quando a gente usa ele como caixa ele some né ele não é utilizado beleza então temos aqui o nosso mux eu vou salvar ele de novo aqui eu vou chamar ele de mux 4 de 4 bits né e agora nós vamos carregar ele como uma caixa e colocar ela aqui olha só então esse bit aqui é o tipo de cliente que já vem daqui ó é o mesmo mas agora esse daqui é o C3 esse aqui é o P3 esse aqui é o C2 P2 então eu fiz numa ordem ali dentro que eu já tentei visualizar antes na minha cabeça né pra gente conseguir fazer as ligações aqui mais fácil agora a gente apaga esses fios aqui e liga daqui de baixo beleza então aqui tá com 9 centavos aqui tá com 40 então se a gente mudar ali ó 7,49 8,99 e aí a gente pode repetir esse circuito só que aqui eu não vou ser bobo né eu vou repetir ele copiando e colando fica mais fácil então agora mais fácil ainda né a gente já tem o circuito pronto a gente vai ligar ele aqui eu só vou relembrar que esse daqui esse daqui é o é o comum esse aqui é o prêmio pra gente saber qual que é os dois são 9 centavos no final então 7,49 8,49 detalhe né faltou ligar o por eles serem o mesmo mas vamos mudar o valor só pra gente ver que realmente eles estão escolhendo com o centavo no prêmio tá bom então aqui nós finalizamos o nosso projeto de escolher o preço dependendo do tipo de cliente depois o cspf eu passo o rfid lá aí a gente pode dizer se ele é um cliente comum ou se ele é um cliente premium eu vou salvar isso aqui aqui dentro e eu vou colocar aqui o nome de pagamento a partir da aula de hoje vocês vão começar a entregar projetos vocês vão começar a implementar projetos pra entregar tá como sendo atividades não vão ser mais testes no Moodle então o que vai mudar pra vocês o que vai mudar é que vocês vão ter que entregar esses arquivos .panda pra mim pelo Moodle vocês vão entregar o seu o seu circuito tem um porém né quando você vai ver aqui os circuitos que foram usados olha só a gente usou várias caixas né e vocês provavelmente vão usar caixas também no circuito de vocês então a dica que eu vou passar pra vocês aqui é pra vocês não terem problemas na hora de entregar os projetos por que que eu digo isso aqui durante o nosso a nossas aulas do na abordagem top down a gente já fez algumas caixas por exemplo a caixa de sete segmentos quando eu abro aqui essa caixa de sete segmentos ele vai aparecer aqui pra gente é esse circuito aqui que a gente já teve na outra aula e olha só onde está esse circuito eu vou pôr salvar como ele está na aula 6 quer dizer a gente usou ele como uma caixa aqui né os sete segmentos full a gente usou como caixa mas ele pegou de outra pasta e o que que acontece quando você vamos supor que vocês fazem esse circuito desse jeito vocês fazem dois circuitos aqui de display depois faz um multiplexador só que o display vocês pegaram de outra pasta se vocês entregarem só o arquivo pagamento.panda quando eu for abrir o meu computador pra fazer o teste ele não vai achar essas outras caixas aqui e vai dar erro ou seja vocês tem que entregar todos os arquivos de todas as caixas do projeto de vocês que vocês estão usando aqui se vocês não fizerem isso eu não vou ter como corrigir e aí vai ficar sem nota tá o que que a gente fez aqui como experiência do ano passado como as vezes começa a crescer muito essa quantidade de caixas as vezes o aluno despercebe no computador dele o panda quando ele é inteligente ele vai e procura e consegue encontrar na pasta que vocês estão trabalhando ou da pasta de onde veio a caixa mas aí quando você abre outro computador ele não acha mais essa pasta como é que a gente pode fazer então vocês podem ter vocês tem duas opções a mais a anterior que a gente fazia nos semestres antigos era vocês irem caçando cada caixa abrindo cada caixa a venda subcaixas que elas usam e irem copiando e colando numa pasta separada e mandar a pasta completa pra mim mas agora a gente fez uma facilidade tá que a gente pode salvar o arquivo como projeto salvar projeto localmente essa opção aqui que eu quero que vocês usam se vocês escolherem essa opção salvar projeto localmente eu vou criar uma outra pasta aqui a gente vai criar uma pasta vazia tá e aqui eu vou chamar de projeto vamos supor pagamento vocês podem chamar como quiser essa pasta podia ser lab01 e aí vocês vão salvar o projeto aqui o panda ele salvou e agora eu vou mostrar pra vocês o que tem nessa caixa tá eu vou abrir aqui aqui eu abri o navegador do meu computador olha a pasta projeto pagamento ele tem pagamento ponto panda e ele tem uma subpasta boxes e tem todas as caixas que você usou dentro desse projeto então não tem erro tá se vocês entregarem desse jeito skins aqui é aquela aquela mudança de aparência que eu fiz lá no hambúrguer naqueles primeiros exemplos se vocês fizerem desse jeito tudo que vocês usarem no projeto vai ser copiado dentro dessa pasta aí o que vocês vão fazer vocês vão compactar essa pasta aqui e mandar o arquivo comprimido então aqui no Linux o que eu faço eu comprimo ele com uma ferramenta aqui ó compress e aí eu posso escolher zip posso escolher qualquer coisa né eu de preferência põe zip né fica mais fácil pra gente trabalhar tá se todo mundo padronizar pra zip fica melhor e aí eu criei essa o pacote zip aqui ó tá tudo aqui as caixas e todas as subcaixas ia dar trabalho pra vocês verem né tem bastante subcaixas no display de sete segmentos que a gente fez então é é o melhor jeito pra vocês entregarem as atividades tá vou repetir aqui salva localmente salva o projeto localmente cria uma pasta vazia salva lá dentro o arquivo principal que é o seu main vocês podem até chamar de main isso vai facilitar também na minha correção vocês podem colocar qualquer nome né porque dentro da pasta que vocês salvarem se vocês perceberem o arquivo que vocês usaram pra salvar ele vai ficar numa pasta que é o arquivo principal e as caixas que vocês usaram vão ficar em outra pasta então eu vou conseguir saber exatamente qual é o arquivo principal do projeto de vocês e não vou ter problemas de achar as pastas tá bom muito bem então a gente terminou aqui a implementação do nosso circuito e a gente tá conseguindo então dar preços diferentes de acordo com a fidelidade a gente fez o nosso programa de fidelidade da nossa no chonete o super burger agora a gente vai fazer mais uma coisinha aqui vamos pensar mais um detalhe e se ao invés de ter o cliente premium e o cliente comum a gente tivesse níveis de fidelidade talvez vocês já tenham usado algumas ferramentas dessas online que essas ferramentas de eu não vou falar nome aqui né vamos fazer marketing mas tem várias ferramentas que vocês tem diversos níveis de fidelidade às vezes seis níveis quatro níveis oito níveis de fidelidade e de acordo com o nível de fidelidade você tem um preço diferente pra o seu produto aí a questão é agora vamos supor que a gente tenha quatro preços diferentes a gente tem quatro níveis de clientes um cliente comum e aí três níveis de prêmio né ou três cliente nível zero nível 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 3 como é que vocês resolveriam o problema pra implementar aqui e mostrar o preço certo pro cliente com a com o desconto correto se vocês quiserem pensar um pouquinho antes de a gente resolver aqui é um bom exercício tá bom pode pausar o vídeo se quiser então a solução é o seguinte a gente vai seguir algo parecido com isso daqui no aprescimento só que ao invés de a gente ter duas entradas a gente vai ter quatro entradas pra selecionar entre essas quatro o que vai mudar também é que a gente não tem como escolher entre quatro entradas com o limite de seleção quantos bits de seleção a gente vai precisar bom com quatro entradas a gente precisa de quatro alternativas e dois bits são suficientes pra ter quatro alternativas então isso aqui tem uma lógica depois vocês podem ver lá na minha no meu vídeo de da abordagem tradicional de ensinar matéria que eu explico exatamente até um cálculo como é que você vê quantas entradas você quantos bits de seleção você tem precisa de acordo com a quantidade de entrada certo mas o que eu vou fazer aqui com vocês é o seguinte eu vou abrir uma outra janela do panda e a gente vai usar aqui o mux que a gente nessa altura a gente poderia inclusive usar esse daqui né e a gente vai fazer o seguinte pensa só esse aqui ele escolhe entre dois a gente poderia usar esse componente pra criar um mux com quatro sim tem uma abordagem se vocês quiserem pensar para o vídeo se quiser ver a solução a gente continua eu vou fazer mais duas cópias desse mux sendo que eu vou entrar aqui ó com a saída de um mux na entrada do outro a gente vai colocar um sinal de saída e quatro sinais de entrada mais dois sinais de seleção esse sinal de seleção a gente vai usar pra esses dois mux aqui de baixo e esse sinal de seleção aqui eu vou usar pra esses de cima então note que agora eu vou rotular tudo isso daqui pra ficar mais fácil de a gente enxergar tá esse aqui vai ser o seleção mim esse aqui vai ser o seleção zero esse daqui vai ser eu vou colocar uma nomenclatura diferente que é zero level que o número na frente do nome tá sendo pro bit e aqui é o é o nível do cliente então eu vou mudar só a maneira de a gente representar zero level one level esse daqui é o f two level three level aí vai ser o level zero to level three né nível nível um a nível três bom então como é que vai funcionar esse circuito quem que tá mandando aqui agora olha basta a gente ver o seguinte esse bit aqui porque é o da direita dos dois de baixo só que aqui ele tá escolhendo o da esquerda o nível dois vai tá aqui no level dois e o nível três e o valor três vai tá o nível três então a gente conseguiu fazer o que conseguimos implementar baseado no multiplexador de uma entrada como a gente faz o multiplexador de uma escolha o multiplexador com duas escolhas e quatro entradas você poderia usar três entradas nesse multiplexador aí uma das entradas ficaria inválida e tem outra maneira de você implementar isso daqui você pode implementar do zero a gente poderia fazer um mapa de carnaval com seis entradas uma tabela verdade as entradas seriam dos dois sinais de seleção mais os quatro sinais de nível e aí a gente ia calcular F com base nisso qual é a diferença se é uma caixa só e o circuito ia ficar mais simplificado só que lembra nem sempre a gente ter um circuito simplificado pra fazer de cabeça vai ser uma boa alternativa lembra que se vocês olharem inclusive as minhas outras aulas as aulas do curso tradicional vocês vão ver que um mapa de carnaval com seis entradas ele é muito chato de trabalhar e de implementar o nosso circuito ia ficar muito chato de extrair os mil termos ou max termos fazendo desse jeito que a gente está escolhendo aqui a gente fez em poucos segundos ou poucos minutos e não precisou pensar muito a gente só precisou pensar o seguinte que a gente vai fazer mais um nível de seleção e esse processo a gente pode repetir pra quantos níveis a gente quiser tá legal? se a gente criar uma caixa com isso daqui do lado de fora ninguém vai saber o que tem dentro como está implementado se você quiser implementar agora um circuito profissional aí sim você seria interessante usar alguma ferramenta que fizesse pra vocês a otimização do circuito antes de vocês gerarem o circuito final com o mínimo de componentes possível e o mais rápido possível ok? esse circuito aqui eu vou salvar eu vou salvar aqui na aula 8 esse daqui eu vou chamar de 4 nicks tá? esse é o 4 nicks voltando aqui agora é só uma questão de a gente ligar fio né? a gente poderia fazer mais duas entradas aqui seria o level 0 level 1 level 2 e level 3 com preços diferentes a gente poderia ter os dois botões de seleção do tipo do cliente que viria seria um sinal que viria também do RFID ou do CPF do cliente e a gente teria aqui ao invés dessas 4 caixinhas a gente teria 4 nicks em cada uma dessas caixas e a gente poderia de novo repetir o processo e fazer uma caixa chamada 4 nicks 4 que receberia na verdade ao invés de receber 8 entradas 4 de cada nível ia receber 16 entradas que seria 4 de 4 níveis e mais 2 sinais de seleção eu vou deixar como exercício para vocês fazerem isso daí para vocês treinarem ok só mais um detalhe que a gente vai fazer aqui na aula de hoje que é o seguinte vamos pensar um pouquinho eu vou criar um projeto novo aqui vamos pensar um pouquinho agora no nível de cliente mesmo é muito importante quando você tem esses programas de fidelidade que você mostre para o cliente qual é o nível dele isso daí estimula a pessoa a ser mais fiel à sua lanchonete e querer consumir lá para subir de nível esse é o objetivo todo inclusive do processo de você ter um processo de fidelidade dentro da sua lanchonete então o que a gente vai fazer a gente quer mostrar esse número aqui para o cliente só que a gente quer mostrar para ele de um jeito bonito a gente quer colocar lá uns LEDs de cor ou com um número alguma coisa assim diferente para o cliente ver aqui nesse exemplo o que eu vou fazer eu vou fazer quatro LEDs de cores diferentes então dependendo do nível que o cliente chegar se ele chegar for um cliente comum a luz é branca se ele chegar com o nível 1 a gente vai fazer o nível verde o nível 2 a gente vai chamar de vermelho o nível 3 vai ser o roxo então quer dizer se a pessoa alcançou o nível máximo vai aparecer lá que ela é um cliente roxo ela vai ficar feliz de ver aquilo significa mais desconto para mim agora a questão é o que a gente quer fazer dado que tem o nível do cliente quando ele for CPF a gente quer acender a luz correta do nível dele no caso a gente vai chamar isso aqui de level 0 eu chamo de 0 level 1 level 2 level e 3 level opa eu fiz o controle esse é o 0 level esse aqui é o 3 level então como é que a gente faz o circuito pensa aí como é que a gente vai fazer e a gente vai resolver ele aqui no ar de panda tá se vocês quiserem pausar eu vou fazer então de novo aqui mais uma tabela verdade só que olha só agora como é que vai ser né a gente tem duas entradas e quatro saídas o que isso significa? a gente vai ter que ter uma tabela para cada saída a gente tem o S0 barra S1 ou vamos pôr S1 barra S0 né aqui vai ser as entradas do S1 aqui as entradas do S0 e aí a gente tem quatro tabelas dessa uma para cada LED ok deixa eu só centralizar muito bem no nível 0 né esse aqui é o 0L vamos fazer começar com 3L o 3L ele vai ser 1 quando qual o valor de S0 S1 quando os dois forem 1 o resto ele vai ser 0 então o 3L é igual a S1 e S0 não é muito difícil a lógica disso daqui né vou colocar um parâmetro aqui eu vou até copiar e colar porque a gente vai usar muito disso daqui ó esse aqui é o 2Level nível 2 o nível 2 ele vai ser ligado quando o S1 for 1 e o S0 for 0 então é S1 and not S0 esse daqui é o S é o L desculpa eu esqueci de mudar o número aqui esse aqui é o L1 que ele é um quando esse ano ele resta 0 então a gente vai ter aqui um L é igual a not S1 e S0 e o último a gente está falando 3 mil termos né é not S1 not S0 muito bem então a gente vai ter o circuito aqui implementado de acordo com a nossa lógica que a gente deduziu são quatro endes de duas entradas esse daqui é onde os dois esse é esse e note esse aqui é note esse e esse e esse aqui é o note dos dois não é muito difícil esse circuito né beleza então o que que nós vamos ter aqui cliente comum level 0 se ele for de nível 1 se ele for de nível 2 tá aqui se for de nível 3 vai aparecer aqui né tá então nós fizemos aqui um circuito pra mostrar lá pra pessoa você podia mudar esse LED aqui pra uma skin se vocês quiseram né colocar uma coisa bonitinha pra mostrar lá 0 1 2 3 e pode pôr isso no display pra mostrar pro cliente esse circuito aqui que a gente acabou de fazer tem um nome que é um circuito decodificador porque ele decodifica um número que tá comprimido em 2 bits e joga a saída contendo 1 bit pra cada possibilidade da entrada a gente também tem circuitos que fazem um contrário disso a gente tem a entrada assim ó 1 bit só ao mesmo tempo pode estar aceso e a saída tem que ser aqui seriam 4 switches e aqui 2 LEDs claro que é mudar o circuito aqui no meio né e aí a gente de acordo com o switch que tá ligado e a acender o LED correspondente e só apenas um deles ao mesmo tempo fica também o switch ficaria ligado no codificador no decodificador é isso aqui né a gente gera lá o sinal de acordo com o valor que tem na entrada se vocês quiserem saber mais informações sobre codificador e decodificador vocês podem procurar também no meu outro vídeo tá no vídeo da aprendizagem tradicional gente nós vamos ficar por aqui eu vou salvar esse circuito aqui né de como decode e aliás é decodificador 2 para 4 né que é o que a gente acabou de fazer 2 bits para 4 a gente pode fazer um decodificador de 4 para 16 e assim por diante o que a gente consegue t que ph 2 t 3 c até